Democracia, o Deus que falhou, a economia e a política da monarquia, da democracia e da ordem natural. Autor Hans Hermann Hopp. Esta obra foi editada por Instituto Ludwig von Mises. Tradução Marcelo Werland Assis. Primeira edição. Revisão Fernando Fiori Quioca. Tatiana Villasboas Gabi. Dedicatória. O Instituto Ludwig von Mises Brasil dedica este volume a Roberto Fiori Quioca, fundador e diretor deste instituto, sem cuja participação este livro jamais teria se concretizado. Nota Edição Brasileira. O editor, Instituto Ludwig von Mises Brasil, IMB, em todas as suas obras opta pela grafia Estado, com letra E minúscula, embora a norma culta sugira a grafia Estado, com letra E maiúscula. Assim como o IMB, a revista Veja adota a grafia Estado, com E minúscula, desde o ano de 2007. A época, Veja argumentou que, se povo, sociedade, indivíduo, pessoa, liberdade, instituições, democracia, justiça, são escritas com letra minúscula, não há razão para escrever Estado com letra maiúscula. Este editor concorda. A justificativa de que a maiúscula tem o objetivo de diferenciar a acepção em questão da acepção de condição ou situação não convence. São raros os vocábulos que possuem somente um único significado, e ainda assim o contexto permite a compreensão e a diferenciação dos significados. Assim como Veja, o editor considera que gravar Estado é uma pequena contribuição para a demolição da noção disfuncional de que o Estado é uma entidade que está acima dos indivíduos. Agradecimentos Prefácio a Edição Brasileira Entusiasmado fico ao ver impressa uma tradução em português do meu Democracy, The God That Fail. De todos os meus livros, Democracy é, de longe, o mais bem sucedido. Desde a sua publicação original em 2001 até hoje, este livro tem sido com grande alarde, tanto condenado como aclamado. Em alguns círculos intelectuais ele tem feito de mim uma persona non grata, uma pessoa indesejada, não apenas pela esquerda dominante e pela inteligencia relativista do mainstream, mas também por muitos autoproclamados liberais clássicos e libertários. No entanto, ao mesmo tempo, este livro tornou-se também uma fonte de inspiração para muitas pessoas dotadas de opinião própria e de independência intelectual, ajudando na formação de uma firme e crescente rede internacional de amigos, aliados, estudantes e afiliados. Este livro é um golpe intelectual na democracia. Ele explica que ela é uma máquina de destruição de riqueza, de desperdício econômico e de empobrecimento. E ele a identifica como uma causa sistemática de corrupção moral e degeneração. Em suma, a democracia é mostrada como uma forma branda e especialmente insidiosa de comunismo. Ao mesmo tempo, este livro apresenta uma rigorosa defesa da instituição da propriedade privada, demonstrando que ela é uma condição necessária para a paz e a prosperidade duradouras. Esta obra favoravelmente contrasta as monarquias tradicionais e pré-constitucionais e os reis com as modernas democracias e os primeiros ministros e presidentes. Trata-se de uma tese que apresenta ser menos estranha aos ouvidos dos brasileiros e portugueses contemporâneos do que aos ouvidos dos americanos dos Estados Unidos. Mas este livro não é uma defesa da monarquia. Na verdade, ele defende o completo esvaecimento dos Estados, tanto os monárquicos quanto os democráticos, e a sua sucessiva substituição por uma sociedade de leis privadas por uma ordem natural. E ele advoga a descentralização e a secessão como meios adequados para esse fim. Assuntos altamente polêmicos e controversos ao longo da história, especialmente na do Brasil. Este livro defende a progressiva transformação do mundo contemporâneo, de grandes Estados submetidos ao comando centralizado de três superpotências, em particular os Estados Unidos, o dominante centro militar e financeiro do mundo, o qual é exercido através de organizações internacionais concebidas para esse propósito, as Nações Unidas, ONU, Fundo Monetário Internacional, FMI, Banco Mundial, entre outras. Em um mundo com um crescente número de regiões independentes, cantões, cidades, comunidades e, em última instância, lares individuais e suas associações voluntárias, com todas elas conectando-se por meio de uma rede interlocal de livre comércio e estando separadas e sendo diversas e distintas entre si, em função da cultura, das normas, dos padrões e das tradições locais. Ao invés de promover a integração forçada e a uniformação, uniformização, repetindo, e a homogeneização culturais, eufemisticamente denominadas de multiculturalismo e não discriminação, como todos os centralizadores políticos fazem, este livro argumenta ao contrário. 1. Favorecendo uma maior e crescente variedade de diferentes culturas e normas e de diferentes padrões e critérios de discriminação, inclusão ou exclusão em diferentes lugares e, ao mesmo tempo, 2. Opondo-se a todas as tentativas de criar, em todos os lugares, através da legislação dos estados centrais, 3. Igualdade, não discriminadora, bem como uniformidade cultural e homogeneidade ludibriantes. É muito importante o relato revisionista e bastante politicamente incorreto da história moderna que este livro apresenta, em radical oposição à visão ortodoxa da história propagandeada no mundo inteiro pela suprema potência imperial do mundo, os Estados Unidos, e pelas suas elites governantes e pelos seus exércitos de guarda-costas intelectuais. A visão de que os Estados Unidos são uma nação excepcional, um farol da liberdade e da civilização, um país destinado a cumprir a missão de criar uma nova ordem democrática mundial, sob a sua direção e orientação, sendo este o destino final da humanidade, o fim da história. Este livro também deixa claro que tal visão da história é apenas tolice intelectual, uma tolice perigosa, destrutiva e até mesmo mortal. Hans Hermann Hopp, Istambul, janeiro de 2014. Introdução A Primeira Guerra Mundial delimita um dos grandes divisores de água da história moderna. Com o seu término, completou-se a transformação do mundo ocidental inteiro, de governos monárquicos e reis soberanos para governos republicano-democráticos e povos soberanos, que foi iniciada com a Revolução Francesa. Até 1914, existiam apenas três repúblicas na Europa, França, Suíça e, após 1911, Portugal. E, de todas as principais monarquias europeias, apenas a do Reino Unido podia ser chamada como um sistema parlamentar, isto é, um sistema em que o poder supremo estava investido em um parlamento eleito. Apenas quatro anos depois, após os Estados Unidos terem entrado na Guerra Europeia e, decisivamente, determinado seu resultado, as monarquias praticamente desapareceram e a Europa, junto com o resto do mundo, adentrou a era do republicanismo democrático. Na Europa, os militarmente derrotados Romanovs, Hohenzollerns e Habsburgers tiveram de abdicar ou renunciar e a Rússia, a Alemanha e a Áustria tornaram-se repúblicas democráticas com sufragio universal, masculino e feminino e com governos parlamentares. Todos os recém-criados Estados, sendo a Iugoslávia a única exceção, adotaram constituições republicano-democráticas. Na Turquia e na Grécia, as monarquias foram destituídas e até mesmo onde as monarquias estabeleceram ou nominalmente, como na Grã-Bretanha, na Itália, na Espanha e na Bélgica, na Holanda e nos países escandinavos, os monarquias não mais exerciam qualquer poder governamental. Essa mudança histórica mundial do Ancien Regime, de reis e príncipes à nova era republicano-democrática de governantes popularmente eleitos ou escolhidos, pode também ser compreendida como a mudança de a Áustria e o jeito austríaco para os Estados Unidos e o jeito americano. Isso é verdade por várias razões. A Áustria iniciou a guerra e os Estados Unidos trouxeram-lhe o fim. A Áustria perdeu e os Estados Unidos venceram. A Áustria era governada por um monarca, o imperador Francisco José, e os Estados Unidos por um presidente democraticamente eleito, o professor Waldron Wilson. No entanto, mais importante ainda é a constatação de que a Primeira Guerra Mundial não foi uma guerra tradicional em que se combatia por objetivos territorialmente limitados, mas sim uma guerra ideológica, e a Áustria e os Estados Unidos respectivamente eram os dois países que mais claramente personificavam as ideias em conflito, e era assim que as demais partes beligerantes os viam. A Primeira Guerra Mundial começou com uma tradicional disputa territorial, contudo, com o prematuro envolvimento e a derradeira entrada oficial dos Estados Unidos em abril de 1917, a guerra tomou uma nova dimensão ideológica. Os Estados Unidos foram fundados como uma república, e o princípio democrático, inerente à ideia de uma república, apenas recentemente tornara-se vitorioso. Tal vitória recorreu da violenta derrota e da violenta devastação da confederação secessionista pelo governo da União Centralista. Nos tempos da Primeira Guerra Mundial, essa triunfante ideologia de um republicanismo democrático expansionista encontrou a sua perfeita personificação no então presidente dos Estados Unidos da América, Waldron Wilson. Sob a administração deste, a Guerra Europeia tornou-se uma missão ideológica, fazer com que o mundo se transformasse num lugar seguro para a democracia, livre de governantes dinásticos. Quando, em março de 1917, o aliado americano Tsar Nikolaus II foi forçado a abdicar, sendo estabelecido um novo governo republicano democrático na Rússia sob Kerensky, Wilson encheu-se de felicidade. Com o Tsar abatido, a guerra finalmente se transformou num conflito puramente ideológico. O bem contra o mal Wilson e os seus mais próximos conselheiros de política externa, o coronel House e George Heron, não simpatizavam com a Alemanha do Kaiser, da aristocracia e da elite militar, mas eles odiavam a Áustria. Erich von Köln-Ledin assim caracterizou as visões de Wilson e da esquerda americana. Aspas. A Áustria era mais demonizada do que a Alemanha. Ela se encontrava em contradição com o princípio maziniano do Estado Nacional, tendo herdado muitas tradições e muitos símbolos do Sacro Império Romano. A Águia de Duas Cabeças e as cores preta e dourada, entre outros. A sua dinastia uma vez governara a Espanha, outra Beth Noire. Ela liderou a Contra-Reforma, encabeçou a Aliança Sagrada, combateu o Risorgimento. Suprimiu a rebelião húngara de Kossuth, em cuja homenagem havia um monumento da cidade de Nova York, e apoiou filosoficamente o experimento monarquista do México, Habsburgo. Este era o nome que evocava memórias como o catolicismo romano, a Armada, a Inquisição, que evocava Metternich, Lafayette, preso em Holmutz e Silvio Pelico, confinado na fortaleza de Spielberg, em Brno. Tal estado tinha de ser destruído, tal dinastia tinha de desaparecer. Fecha aspas. Sendo um conflito cada vez mais ideologicamente motivado, a guerra rapidamente degenerou-se numa guerra total. Em todo lugar, a economia nacional inteira foi militarizada. Socialismo de guerra. E a duradoura distinção entre combatentes e não combatentes, e entre vida civil e vida militar, caiu por terra. Por essa razão, a Primeira Guerra Mundial resultou em muito mais baixas de civis, vítimas de inanição e de doença, do que de soldados mortos em campos de batalha. Ademais, devido ao caráter ideológico da guerra, em seu término, somente eram possíveis a redenção, a humilhação e a punição totais, em vez dos acordos de paz. A Alemanha teve de desistir da sua monarquia, e a Alsácia-Lorena foi devolvida à França, tal como antes da Guerra Franco-Prussiana de 1870-1871. A nova República Alemã foi sobrecarregada de pesadas reparações de longo prazo. A Alemanha foi desmilitarizada, A Alemanha, entretanto, não foi desmembrada e destruída. Wilson reservara esse destino para a Áustria. Com a deposição dos Habsburgos, todo o Império Austro-Húngaro foi despedaçado. Coroando a política externa de Wilson, dois novos e artificiais estados, Tchecoslováquia e Iugoslávia, foram extraídos do Antigo Império. A Áustria, por séculos, uma das grandes potências europeias, foi reduzida em tamanho ao seu território central de língua alemã, e, como outro dos legados de Wilson, a pequena Áustria foi obrigada a entregar a sua província inteiramente alemã do Tirol do Sul, Alto Adje ou Bousano, estendendo-se até o passo do Brennero, a Itália. A partir de 1918, a Áustria desapareceu do mapa da política das potências internacionais. Os Estados Unidos emergiram como a potência líder do mundo. A era americana, a Pax Americana, começara. O princípio do republicanismo democrático triunfara, e ele triunfaria de novo com o fim da Segunda Guerra Mundial e, como assim pareceu, com o colapso do Império Soviético nos últimos anos da década de 80 e no início da década de 90. Para alguns observadores contemporâneos, o fim da história chegou. A ideia americana de democracia universal e global finalmente tomou forma própria. Assim, a Áustria dos Habsburgos e a prototípica experiência pré-democrática austríaca não receberam mais do que interesse histórico. Para ser exato, não é que a Áustria não tenha mais alcançado qualquer reconhecimento. Até mesmo os intelectuais e artistas pró-democracia de qualquer campo das atividades intelectuais e artísticas não podiam ignorar o enorme nível de produtividade da cultura austro-húngara e, em particular, da cultura vienense. De fato, a lista de grandes nomes associados com a Viena do fim do século XIX e do início do século XX parece infinita. Contudo, essa elevada produtividade intelectual e cultural raramente foi estudada em uma conexão sistemática com a tradição pré-democrática da monarquia dos Habsburgos. Ao invés disso, nos casos em que não fora considerada uma mera coincidência, a produtividade da cultura austro-vienense foi apresentada de forma politicamente correta como sendo prova dos positivos efeitos sinergéticos de uma sociedade multietnica e do multiculturalismo. Entretanto, a partir do fim do século XX estão se acumulando crescentes evidências de que, em vez de assinalar o fim da história, o sistema americano está mergulhado numa crise profunda. Desde o fim da década de 1960 ou o começo da década de 1970, a renda salarial real nos Estados Unidos e na Europa Ocidental estagnou-se ou até mesmo caiu. No Oeste Europeu, em particular, as taxas de desemprego têm constantemente aumentado, atualmente excedendo os 10%. A dívida pública tem crescido em todo lugar a patamares astronômicos, em muitos casos excedendo o produto interno bruto, PIB, anual de um país. Similarmente, os sistemas de previdência social ou seguridade social em todos os lugares estão à beira da bancarrota, ou próximos disso. O colapso do Império Soviético não representou exatamente um triunfo da democracia diante da ruína da ideia de socialismo. E isso, portanto, revelou uma acusação contra o sistema americano ocidental de socialismo democrático em vez de contra o socialismo ditatorial. Ademais, em todo o hemisfério ocidental, divisões, separatismos e secessões nacionais, étnicas e culturais estão crescendo. As criações democráticas multiculturais de Wilson, a Yugoslávia e a Tchecoslováquia fragmentaram-se. Nos Estados Unidos, em menos de um século de democracia perfeitamente completa, os resultados são estes. Degeneração moral, desintegração social e familiar e decadência cultural constantemente crescentes na forma de taxas continuamente progressivas de divórcio, ilegitimidade, aborto e crime. Em consequência de uma quantidade, ainda em expansão de leis e políticas de imigração antidiscriminatórias, multiculturais e igualitaristas, todos os cantos da sociedade americana são afetados pela administração governamental e pela integração forçada. Assim, as tensões e hostilidades raciais, étnicas e culturais, bem como a discórdia social, têm crescido dramaticamente. À luz dessas decepcionantes experiências, ressurgiram dúvidas fundamentais sobre as virtudes do sistema americano. O que teria acontecido, pergunta-se de novo, se, de acordo com as suas promessas na reeleição, Waldron Wilson tivesse mantido os Estados Unidos fora da Primeira Guerra Mundial? Em virtude da sua natureza contrafatual, a resposta a uma questão como esta jamais pode ser empiricamente confirmada ou rejeitada. Todavia, isso não torna a questão sem sentido ou a resposta arbitrária. Pelo contrário, baseando-se na compreensão dos verdadeiros eventos e personagens históricos envolvidos, a questão acerca do mais provável curso alternativo da história pode ser respondida em detalhes e com considerável segurança. Se os Estados Unidos tivessem seguido uma estrita política externa não intervencionista, o conflito dentro da Europa provavelmente teria acabado no fim de 1916 ou no início de 1917, como resultado de várias iniciativas de paz, mas notadamente pelo imperador austríaco Carlos I. Ademais. A guerra teria sido concluída por meio de acordos de paz mutuamente aceitáveis, que mantivessem a dignidade das partes. A Áustria I, Hungria, a Alemanha e a Rússia, portanto, teriam permanecido com as tradicionais monarquias ao invés de serem transformadas em repúblicas democráticas de curta duração. Com um czar russo, um kaiser alemão e um kaiser austríaco no lugar, teria sido quase impossível para os bolcheviques conquistar o poder na Rússia, bem como em reação à crescente ameaça comunista na Europa Ocidental, para os fascistas e os nacionalsocialistas nazistas. Fazer a mesma coisa na Itália e na Alemanha. Os milhões de vítimas do comunismo, do nacionalsocialismo, nazismo e da Segunda Guerra Mundial teriam sido alvos, teriam sido salvos. corrigindo. A extensão da interferência e do controle governamentais na economia privada dos Estados Unidos e do Oeste Europeu jamais teria alcançado o tamanho que hoje se vê. E, em vez de a região que abrange a Europa Central e a Europa Oriental e, em consequência, metade do globo cair em mãos comunistas e por mais de 40 anos ser saqueada, devastada e coercitivamente excluída dos mercados ocidentais, a Europa inteira e todo o globo teria permanecido economicamente integrada, tal como ocorrera no século XIX, a um sistema de divisão do trabalho e de cooperação social de âmbito global. O padrão de vida no mundo como um todo teria sido imensamente mais elevado do que já foi até agora. Diante do plano de fundo desse exercício imaginativo e do verdadeiro curso dos eventos, o sistema americano e a Pax americana demonstram ser, ao contrário da história oficial, a qual é sempre escrita pelos vencedores, isto é, a partir da perspectiva dos proponentes da democracia, nada mais do que um desastre colossal e a Áustria dos Habsburgos e a era pré-democrática demonstram ser mais atraentes. Certamente, então, seria de grande valia realizar uma pesquisa sistemática sobre a transformação histórica da monarquia para a democracia. Embora a história desempenhe um importante papel, o que se segue não é o trabalho de um historiador, mas sim o de um economista político e filósofo. Corrigindo, não são apresentadas informações novas ou desconhecidas. Na verdade, na medida em que se reivindica originalidade, os seguintes estudos contêm novas e desconhecidas interpretações de fatos geralmente aceitos e conhecidos. Ademais, é a interpretação dos fatos ao invés dos próprios fatos a principal preocupação do cientista e o assunto da maioria das controvérsias e dos debates. Pode-se prontamente concordar com o fato de que nos Estados Unidos do século XIX o padrão médio de vida, os impostos e as regulações estatais na economia eram relativamente menores enquanto nos Estados Unidos do século XX o padrão médio de vida e os impostos e as regulações estatais na economia eram muito maiores. Mas o padrão de vida no século XX era maior por causa dos impostos e das regulações maiores ou apesar dos impostos e das regulações maiores. Isto é, o padrão de vida seria ainda maior se os impostos e as regulações tivessem se mantido no nível em que estavam durante o século XIX? Do mesmo modo, pode-se facilmente concordar com o fato de que os pagamentos à previdência social e as taxas de criminalidade eram baixos durante a década de 1950 e com o fato de que ambos encontram-se hoje relativamente altos. O crime aumentou por causa do estado de bem-estar social ou com seus crescentes pagamentos à previdência social ou apesar dele. Ou o crime e o estado de bem-estar social nada tem a ver um com o outro, sendo a relação entre os dois fenômenos uma mera coincidência. Os fatos não fornecem uma resposta a essas perguntas e nenhuma manipulação estatística dos dados pode alterar essa realidade. Os dados históricos são logicamente compatíveis com várias interpretações rivais e os historiadores, na medida em que eles são apenas historiadores, não tem como decidir em favor de uma ou de outra. Se é para fazer uma escolha racional entre interpretações rivais e incompatíveis, então isso somente é possível se houver à disposição uma teoria ou pelo menos uma proposição teórica, cuja validade não dependa da experiência histórica, mas possa ser estabelecida a priori, isto é, de uma vez por todas através de uma apreensão ou compreensão intelectual sobre a natureza das coisas. em alguns círculos esse tipo de teoria é vista com maus olhos e alguns filósofos, principalmente os da variedade empirista positivista, empirista positivista tem reputado tal tipo de teoria como algo fora dos limites racionais ou até mesmo impossível. Este não é um tratado filosófico dedicado à discussão de questões sobre epistemologia e ontologia. Aqui e nas páginas seguintes eu não desejo refutar diretamente a tese empirista e positivista de que não existe algo como uma teoria a priori, isto é, proposições que afirmem alguma coisa acerca da realidade e possam ser validadas independentemente do resultado de qualquer experiência futura. Aqui só é apropriado entretanto reconhecer desde o início que considero essa tese e, na verdade, todo o programa de pesquisa empirista positivista o qual pode ser interpretado como o resultado da aplicação dos princípios igualitaristas da democracia ao domínio do conhecimento e da investigação. Em razão disso, tal programa imperou ideologicamente durante a maior parte do século XX, fundamentalmente equivocada e completamente refutada. Basta apenas apresentar alguns exemplos do que se entende por teoria a priori e, em particular, citar alguns exemplos da área das ciências sociais para colocar qualquer possível suspeita de lado e recomendar a minha abordagem teórica como intuitivamente plausível e de acordo com o bom senso. Exemplos do que eu quero dizer por uma teoria a priori são É impossível uma matéria estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não há dois objetivos que possam ocupar o mesmo lugar. Uma linha reta é a linha mais curta entre dois pontos. Com duas linhas retas não se pode cercar um espaço. Um objeto é completamente vermelho não pode ser completamente verde. Azul, amarelo ou de outra cor. Qualquer objeto que pode ser colorido também pode ser ampliado. Qualquer objeto que tem forma também tem tamanho. Se A é uma parte de B e se B é uma parte de C então A é uma parte de C. 4 é igual a 3 mais 1. 6 é igual a 2 vezes 33 menos 30. implausivelmente os empiristas devem denegrir tais proposições considerando-as simples convenções linguísticas e sintáticas sem qualquer conteúdo empírico isto é meras tautologias vazias. Em contraste com esse ponto de vista e de acordo com o bom senso eu considero tais proposições como afirmações de algumas verdades simples mas fundamentais sobre a estrutura da realidade e conforme o bom senso eu considero confusa uma pessoa que queira testar essas proposições ou relate fatos que as contrariem ou que delas se desviem a teoria a priori sobrepuja e corrige a experiência e a lógica se sobrepõe a observação e não vice-versa mas mais importante ainda exemplos de teoria a priori também são abundantes nas áreas das ciências sociais especialmente nas áreas da economia política e da filosofia a ação humana é o propositado esforço de um agente com a finalidade de concretizar com o uso de meios escassos objetivos escolhidos ninguém pode propositalmente não agir toda a ação tem como propósito melhorar o bem-estar subjetivo do agente acima do estado em que caso contrário ele estaria uma quantidade maior de um bem é mais valorizada do que uma quantidade menor desse mesmo bem a satisfação mais cedo é preferida a satisfação mais tarde a produção deve preceder o consumo o que é consumido agora não pode ser consumido novamente no futuro se o preço de um bem é diminuído a mesma quantidade ou uma quantidade maior será comprada do que no caso contrário se os preços são fixados abaixo do nível de mercado preços máximos a escassez duradoura será a consequência sem a propriedade privada dos meios de produção não é possível haver preços para esses fatores e sem preços a sua confiabilidade de custos é impossível os tributos são uma imposição sobre os produtores e ou sobre os proprietários de riqueza reduzindo a produção e ou a riqueza abaixo do nível em que no caso contrário elas poderiam estar o conflito interpessoal é possível apenas se e na medida em que as pessoas são escassas nenhuma coisa ou parte de uma coisa pode ser detida exclusivamente por mais de uma pessoa ao mesmo tempo a democracia o governo da maioria é incompatível com a propriedade privada propriedade particular e autonomia individual não há forma de distribuição que possa ser uniforme igual mas toda tributação envolve a criação de duas classes distintas e desiguais pagadores de impostos versus consumidores e recebedores de impostos bens propriedades e títulos de propriedade são entidades distintas e um aumento dos últimos sem um correspondente aumento dos primeiros não eleva a riqueza social mas conduz a uma redistribuição da riqueza existente para um empirista proposições como estas devem ser interpretadas como algo nada empírico como meras convenções linguísticas ou como hipóteses eternamente testáveis e sujeitas a tentativas para nós assim como para o bom senso elas não são nada disso de fato parece-nos absolutamente tendencioso retratar tais proposições como algo que não possui conteúdo empírico elas claramente afirmam algo sobre coisas e eventos reais e da mesma forma parece-nos hipócrita levar em conta essas proposições como simples hipóteses proposições hipotéticas como comumente entendidas são declarações como estas as crianças preferem o McDonald's ao Burger King a proposição entre os gastos com carne de gado e os gastos com carne de porco é de dois para um os alemães quando escolhem um destino de férias preferem a Espanha do que a Grécia um maior tempo de educação nas escolas públicas conduzirá a um aumento do salário das pessoas o volume de compras logo antes do Natal ultrapassa o volume de compras pouco depois do Natal os católicos votam predominantemente em partidos democráticos os japoneses poupam um quarto do seu rendimento disponível os alemães bebem mais cerveja do que os franceses os Estados Unidos produzem mais computadores do que qualquer outro país a maior parte dos habitantes dos Estados Unidos da América é composta de brancos e de descendentes de europeus proposições como estas exigem a coleta de dados históricos para serem validadas e devem ser constantemente reavaliadas pois tais alegadas relações não são necessárias mas sim contingentes isto é não há nada de intrinsecamente impossível e inconcebível ou simplesmente errado em aceitar o oposto do acima por exemplo as crianças preferem o Burger King ao McDonald's os alemães preferem a Grécia a Espanha e assim por diante no entanto isso não é o que acontece com as proposições teóricas negar essas proposições e aceitar por exemplo que uma menor quantidade de um bem pode ser preferível a uma quantidade maior desse mesmo bem que aquilo que está sendo consumido agora pode eventualmente ser novamente consumido no futuro ou que a contabilidade analítica dos custos pode ser feita também sem os preços dos fatores é uma atitude absurda e quem trabalha na investigação empírica e em teses para determinar qual das duas proposições contraditórias tais como estas é a correta demonstra ser um louco ou uma fraude segundo a abordagem aqui adotada proposições teóricas como as que acabaram de ser citadas são apenas por aquilo que aparentemente são como afirmações sobre fatos necessários e relações necessárias assim elas podem ser ilustradas por dados históricos mas os dados históricos não podem criá-las nem desmenti-las muito pelo contrário mesmo se a experiência histórica for necessária para a compreensão inicial de visão teórica tal visão diz respeito a fatos e relações que logicamente se estendem e transcendem para além de qualquer experiência histórica particular assim uma vez que um insight teórico tenha sido entendido ele pode ser utilizado como um padrão constante e permanente de crítica isto é ele pode ser utilizado com a finalidade de corrigir rever e rejeitar bem como aceitar relatos e interpretações históricos por exemplo com base nos conhecimentos teóricos deve ser considerada impossível a ideia de que impostos e regulações maiores possam ser a causa de um padrão de vida mais elevado o padrão de vida somente poderá ser maior apesar do aumento dos impostos e das regulações da mesma forma as ideias teóricas podem descartar como absurdas assertivas tais como o aumento do consumo tem consumido a um aumento tem quando repetindo o aumento do consumo tem conduzido a um aumento da produção crescimento econômico os preços abaixo do nível de mercado preços máximos resultaram na estocagem isto é não comercialização dos excedentes ou a ausência da democracia tem sido um dos responsáveis pelo péssimo funcionamento econômico do socialismo como uma questão de teoria somente mais poupança e mais formação de capital ou avanços na produtividade podem conduzir a um aumento da produção somente os preços acima do nível de mercado preços mínimos podem resultar na estocagem dos excedentes e somente a ausência da propriedade privada é a responsável pela difícil situação econômica sob o socialismo e para reiterar nenhuma dessas ideias requer mais estudos empíricos ou testes estudar ou fazer testes em relação a tais ideias é sinal de confusão quando mencionei anteriormente que este não é o trabalho de um historiador mas sim o de um economista e filósofo político eu obviamente não considerava que isso pudesse ser uma desvantagem muito pelo contrário como já foi indicado os historiadores qua historiadores não podem racionalmente escolher entre interpretações incompatíveis do mesmo conjunto de dados históricos ou de consequências de eventos eles portanto são incapazes de oferecer respostas às mais importantes questões sociais a principal vantagem que o economista e o filósofo político tem sobre o mero historiador bem como o benefício a ser obtido do estudo da economia política e da filosofia pelo historiador é o seu conhecimento da teoria social pura a priori a qual lhe permite 1. evitar erros que no caso contrário seriam inevitáveis na interpretação de sequências de dados históricos complexos e 2. apresentar um relato teoricamente corrigido ou reconstruído e decididamente de caráter crítico ou revisionista da história baseado nos e motivados pelos conhecimentos históricos fundamentais de ambos da economia política e da filosofia política ética eu proponho os seguintes estudos a revisão de três crenças e interpretações poderosas na verdade quase míticas sobre a história moderna de acordo com percepções teóricas elementares sobre a natureza da propriedade privada versus a natureza da propriedade e da administração públicas bem como sobre a natureza das empresas privadas versus a natureza dos governos ou estados proponho em primeiro lugar repensar a visão dominante acerca das monarquias hereditárias tradicionais fornecendo ao invés uma atípica interpretação favorável a monarquia e a experiência monárquica em síntese o governo monárquico é reconstruído teoricamente como um governo de propriedade privada particular o qual por sua vez é explicado como a promoção por parte do governante de uma visão de longo prazo orientada para o futuro e de uma preocupação para com o valor do capital e o cálculo econômico em segundo lugar igualmente de forma não ortodoxa mas pelos mesmos referenciais teóricos a democracia e a experiência democrática são dissecadas sob uma atípica luz desfavorável o governo democrático é reconstruído como um governo de propriedade pública o qual é explicado como a adoção de uma visão de curto prazo orientada para o presente ocorrendo assim o desprezo ou a negligência do valor do capital por parte dos governantes e a transição da monarquia para a democracia é interpretada de acordo com o declínio civilizatório ainda mais fundamental e não ortodoxa é a terceira visão proposta apesar do retrato relativamente favorável a monarquia aqui apresentado eu não sou um monarquista e o que se segue não é uma defesa da monarquia ao invés disso o fundamento para a tomada de uma posição em favor da monarquia é o seguinte se é preciso haver um estado definido com uma organização que exerce um monopólio territorial da decisão final obrigatória que seria a jurisdição e da tributação então é ética e economicamente vantajoso escolher a monarquia ao invés da democracia mas isso deixa uma questão em aberto a de que o estado é ou não necessário isto é se existe uma alternativa para ambos a monarquia e a democracia a história novamente não pode nos dar uma resposta a essa pergunta por definição não pode haver algo como uma experiência de contrafatos e alternativas e tudo aquilo que se encontra na história moderna pelo menos na medida em que se analisa o desenvolvido mundo ocidental é a história dos estados e do estatismo novamente apenas a teoria pode nos dar uma resposta pois as proposições teóricas como anteriormente mostrado dizem respeito a fatos necessários e relações necessárias e em decorrência disso da mesma forma como elas podem ser utilizadas para excluir certos relatos e interpretações históricos corroborando-os falsos ou impossíveis elas podem ser utilizadas para conceber algumas outras como concretamente possíveis ainda que tais coisas nunca tenham sido vistas ou experimentadas então em total contraste com a opinião ortodoxa sobre o assunto a elementar teoria social mostra e será explicado como que a existência de estado algum de acordo com a definição anteriormente realizada pode ser econômica ou eticamente justificada ao invés disso cada estado não importando a sua constituição é ética e economicamente deficiente todo monopólio incluindo um da decisão final é mal do ponto de vista dos consumidores o monopólio aqui é entendido em seu sentido clássico como a ausência de liberdade de entrada em uma determinada linha de produção apenas uma agência A pode produzir X qualquer monopolista é mal para os consumidores visto que protegido de novos operadores potenciais em sua linha de produção o preço do seu produto será maior e a sua qualidade será inferior do que no caso contrário além disso ninguém concordaria com uma regra ou disposição que permitisse uma empresa monopolista da decisão final isto é o árbitro final juiz em cada caso de conflito interpessoal determinar unilateralmente sem o consentimento de todos os interessados o preço que deve ser pago pelo seu serviço isto é o poder de tributar é eticamente inaceitável na verdade uma empresa monopolista da decisão final equipada com o poder de tributar não só produzirá menos justiça e em menor qualidade como também produzirá mais e mais males isto é injustiça e agressão portanto a escolha entre a monarquia e a democracia diz respeito a uma opção entre duas ordens sociais defeituosas de fato a história moderna fornece ampla ilustração das deficiências econômicas e éticas de todos os estados tanto os monárquicos quanto os democráticos adicionalmente a mesma teoria social demonstra positivamente a possibilidade de uma ordem social alternativa livre dos problemas econômicos e éticos da monarquia e da democracia assim como de qualquer outra forma de estado o termo aqui adotado para referir-se a um sistema social livre do monopólio e da tributação é ordem natural os outros nomes utilizados em outros locais ou por outros indivíduos para fazer referência a mesma coisa incluem anarquia ordenada anarquismo de propriedade privada anarco capitalismo autogoverno autogoverno sociedade de leis privadas e capitalismo puro acima e além da monarquia e da democracia os seguintes trabalhos fazem referência a lógica de uma ordem natural onde cada recurso escasso é propriedade privada onde cada empresa é financiada voluntariamente por clientes pagantes ou doadores privados e onde a entrada em cada linha de produção incluindo a da justiça da polícia e dos serviços de defesa segurança é livre é em contraste com uma ordem natural que os erros econômicos e éticos da monarquia se esclarecem é em contraste com uma ordem natural que os erros ainda maiores da democracia são esclarecidos e é diante de tal contraste que a transformação histórica da monarquia para a democracia revela-se como um declínio civilizatório e é por causa do status lógico da ordem natural como a resposta teórica para o problema fundamental da ordem social de que forma proteger a liberdade a propriedade e a busca da felicidade que o que se segue também inclui amplas discussões sobre assuntos e dúvidas estratégicos isto é sobre os requisitos para a mudança social e em especial para esta transformação radical da democracia para a ordem natural independentemente das interpretações e conclusões não ortodoxas a que se chegou os seguintes estudos as teorias e os teoremas usados para tanto definitivamente não são nada novos ou pouco ortodoxos com efeito caso se admita como eu fiz que existem uma teoria social e teoremas a priori então também deve-se esperar que a maioria de tais conhecimentos é antiga e que o avanço teórico é meticulosamente lento de fato este parece ser o caso assim mesmo que as minhas conclusões possam parecer radicais ou extremas eu como um teórico sou decididamente um conservador eu me coloco em uma tradição intelectual que remonta pelo menos aos escolásticos espanhóis do século 16 e que encontra a sua expressão moderna mais nítida na chamada escola austríaca de economia a tradição da teoria social pura representada sobretudo por Carl Wenger Elgin von Bon Bayer Elgin von Bon Bowerk Ludwig von Mises e Murray and Rothbard no início eu observava a Áustria dos Habsburgos e os Estados Unidos da América como os países mais de perto associados respectivamente com o antigo regime monárquico e a nova era democrático republicana aqui nós nos deparamos com a Áustria dos Habsburgos novamente descobrindo uma outra razão porque os seguintes estudos também podem ser chamados de uma visão austríaca da era americana a escola austríaca de economia classifica-se entre as mais importantes e célebres tradições intelectuais e artísticas originárias da Áustria do período anterior à primeira guerra mundial porém como um dos muitos resultados da destruição do império dos Habsburgos a escola da terceira geração liderada por Ludwig von Mises foi arrancada da Áustria e do continente europeu emigrando com Mises para a cidade de Nova York em 1940 e sendo assim exportada para os Estados Unidos da América E foi nos Estados Unidos que a teoria social austríaca adquiriu raízes mais firmes e fortes graças acima de tudo aos trabalhos de um brilhante estudante americano de Mises Murray Anne Rothbard Estes estudos foram escritos a partir do ponto de vista da moderna teoria social austríaca por todo este trabalho em toda a sua extensão é perceptível a influência de Ludwig von Mises e a de Murray Anne Rothbard é ainda mais os teoremas elementares da economia política e da filosofia que são aqui utilizados com a finalidade de reconstrução a história e de propor alternativas construtivas para a democracia recebem um tratamento mais detalhado nos principais trabalhos teóricos de Mises e de Rothbard muitos dos temas abordados nas seguintes páginas também foram analisados e aplicados em suas diversas obras além disso os seguintes estudos compartilham com Mises e especialmente com Rothbard uma robusta e fundamental postura anti-statista e uma posição igualmente vigorosa e essencial em prol da propriedade privada e da livre iniciativa empresarial estes estudos entretanto podem reivindicar originalidade em dois aspectos por um lado eles fornecem uma compreensão mais profunda de história política moderna em em suas obras Mises e Rothbard discorreram sobre a maioria dos principais assuntos e eventos econômicos e políticos debatidos no século 20 socialismo versus capitalismo monopólio versus concorrência propriedade privada versus propriedade pública produção e comércio em relação a tributação a regulação e a redistribuição entre tantos outros e ambos analisaram detalhadamente o rápido crescimento do poder estatal durante o século 20 explicando as suas deletérias consequências econômicas e morais todavia conquanto eles tenham se revelado extremamente lúcidos e perspicazes nesses esforços especialmente em comparação com seus homólogos do empirismo positivismo nem Mises Rothbard fizeram uma tentativa sistemática de pesquisar a causa do declínio do pensamento liberal clássico e do laissez-faire capitalista bem como a causa do concomitante surgimento das ideologias políticas anticapitalistas e do estatismo durante o século 20 eles certamente não pensaram na democracia como sendo uma causa disso de fato embora conscientes das deficiências éticas e econômicas da democracia tanto Mises quanto Rothbard tinham uma leve queda por ela e tendiam a ver de forma positiva a transição da monarquia para a democracia considerando-a um progresso em contrapartida explicarei o rápido crescimento do poder estatal no decorrer do século 20 lamentado e pranteado por Mises e Rothbard como sendo o resultado sistemático da democracia e da mentalidade democrática isto é da errônea e falsa crença na eficiência e ou na justiça da propriedade pública e do governo popular da maioria por outro lado baseados nessa profunda e revisionista compreensão da história moderna os seguintes estudos chegam também a um melhor mais claro e aguçado entendimento da alternativa construtiva para o status co-democrático isto é a ordem natural há explicações detalhadas sobre o funcionamento da ordem natural como um sistema social sem estado com agências de segurança livremente financiadas servindo como prestadoras concorrentes da lei e da ordem e há também discussões sobre assuntos estratégicos em particular há discussões especificamente detalhadas sobre a secessão e a privatização as quais seriam os principais veículos e meios através dos quais a democracia seria superada estabelecendo-se assim a ordem natural cada um dos capítulos seguintes é independente podendo então ser lido separadamente embora essa temática implique alguma sobreposição sobre os capítulos sobre sobreposição entre os capítulos eles se combinam em um todo teórico amplo e progressivo com tais estudos eu gostaria de promover em especial a tradição austríaca da teoria social e contribuir para a sua reputação não só como um bastião da verdade mas também como um arcabouço intelectual inspirador estimulante e refrescante e da mesma forma mas de um modo mais geral eu gostaria de promover e contribuir para a tradição da grande teoria social abrangendo economia política filosofia política e história e incluindo tanto questões normativas como questões positivas um termo adequado para esse tipo de esforço intelectual parece ser sociologia contudo embora o termo sociologia tenha sido por vezes utilizado nesse sentido sob a influência dominante da filosofia empirista positivista o termo adquiriu um significado e uma reputação completamente diferentes segundo a doutrina empirista questões normativas não são nada científicas e não existe algo como uma teoria a priori o que praticamente exclui grandes teorias sociais desde o seu início pois elas são não científicas portanto a maior parte do que se chama hoje em dia de sociologia não é apenas falsa como também irrelevante tola e tediosa em distinto contraste estes estudos são tudo o que um positivista alega que não se pode e não se deve ser interdisciplinares e teoricamente orientados lidando tanto com questões positivistas empíricas quanto com questões normativas espero demonstrar por exemplo que esta é a abordagem correta bem como a mais interessante Hans Herman Hoppe Las Vegas Nevada setembro de 2000 view